Eu vou conversar agora com o interventor da Santa Casa de Birigui, Fábio Bertolin. O assunto são os equipamentos que a Santa Casa de Birigui recebeu da Prefeitura de Coroados. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Bom dia, Alessandra. Bom dia aos ouvintes e àqueles que estão nos assistindo hoje. Tudo bem. Fábio, quais equipamentos vocês receberam da Prefeitura de Coroados? Nós recebemos diversos aparelhos e materiais que são utilizados em procedimentos como pinças e etc. Os mais significativos, os mais importantes são uma mesa de parto, que é uma mesa basicamente cirúrgica, um berço de fototerapia. São equipamentos para a maternidade da Santa Casa. Exatamente. São aparelhos que foram doados pelo Estado, pelo Ministério da Saúde, para a cidade de Coroados, quando eles montaram uma maternidade na cidade e que estavam em desuso lá em Coroados, dada a dificuldade de se manter esse tipo de atendimento de uma maneira geral, que é muito custoso. É, na verdade, a maternidade de Coroados nunca chegou a funcionar. Ela foi construída toda uma estrutura, mas ela acabou nunca funcionando, não realizou nenhum parto. Exatamente. E nós, como temos uma Santa Casa que tem muitos anos, muitos dos nossos aparelhos são também antigos, têm uma utilização de longa data. Esses aparelhos novos vêm somar aqueles que nós já temos para melhorar o atendimento da própria população de Coroados e de toda a região que nós servimos. Quantos municípios a Santa Casa de Birigui atende? A Santa Casa de Birigui atende, além de Birigui, mais 10 municípios, que a gente chama de micro-região. Mais 10 municípios da micro-região de Birigui. Isso. Fábio, e quantos partos são realizados, em média, partos e cesáreas na maternidade de Birigui? Entre partos e cesáreas, nós devemos estar em torno de 4 a 5 por dia. 4 a 5 por dia, uma média até que considerável. Sim, sim, porque na verdade são mais ou menos 150, 160 mil habitantes que nós atendemos, entre Birigui e as outras cidades da região que têm um menor índice habitacional, populacional, desculpa. Fábio, e como é que está a situação da Santa Casa de Birigui? Vocês passaram recentemente por uma crise, houve aí um problema, uma paralisação dos médicos, que não aceitavam aí a forma como vocês estavam trabalhando. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente qual foi o desfecho disso e qual é a situação da Santa Casa hoje. Nós tivemos uma divergência econômica com os médicos, apesar de eles terem dito aqui em outra oportunidade que o importante para eles era a população, na verdade a população acabou ficando sem atendimento durante aquele período. Isso nos preocupava muito. Graças a Deus nós conseguimos contratar novas equipes. Essas equipes estão trabalhando, estão produzindo lá na Santa Casa, estão atendendo toda a população. Nós, por duas ou três oportunidades, nós tivemos lotação máxima na Santa Casa, nós tivemos todos os leitos ocupados, o que para a gente foi um ponto de conquista. E, por outro lado, nós conseguimos o nosso objetivo, que era reduzir o custo dessas equipes, reduzir o custo com o trabalho médico, melhorando, assim, a qualidade do atendimento, a nossa capacidade econômica, que é sempre complicada, é sempre difícil. E, enquanto isso, qual foi a economia que vocês conseguiram? Em torno de 20 mil reais. 20 mil reais, mês? Mês. Tá certo. Então, Fábio, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia para você. Muito obrigado a você pela oportunidade e um ótimo dia a todos.